Opa, e aí? Seja bem-vindo para mais um vídeo. E nesse episódio, terceiro episódio de Dalek Mod. E para começar o episódio, você pode ver atualizações do começo de episódio anual. Eu comecei a usar para decorar aqui essas cabeças customizadas. Aqui tem... Não, aqui não tem nada. Aqui em cima também eu achei essa aqui, que eu achei fofinha a pelúcia do Désbio Doutor, um pinguino. E aqui em cima eu não sabia o que fazer, mas aí eu fiz tipo uma dispensinha e tal. Está aqui uns bauzinhos, uns baldos, tem uns barril, um balde, uns feno. Não sei, achei bacana. E aqui, vou mostrar aqui. Mais coisas. Eu fiz a bandeira. É, bandeira, tem a bandeira agora. E aqui tem bastante coisa, bora lá. Ah, é, primeiro. Falei que eu ia arrumar, arrumei aqui a mina. Olha essa, ó. Mina. Eu só fiz a entradinha e o buraco lá para baixo. Continuei logo isso aqui. Eu, um dia eu arrumo isso aqui. Um dia eu faço o interior. E aqui, eu fiz umas fazendinhas aqui. Aqui tem os frangos. Ó, mais as cabeças customizadas. Aqui tem as vacas. E as oveias. E aqui eu fiz uma plantaçãozinha. Tem batata e tem trigo. Incrível, eu sei. Mais aqui, ó. O burro. Ó. Eu vou chegar ali. Eu fiz isso daqui. Eu não sei porquê. Eu tava entediado. E eu queria bater nos monstros. Aqui, ó. Eu fiz uma salinha escura. Onde spawna a coisa. Por algum motivo. Eu não sei porquê. É sério. Eu tava... Morre de ar. É sério. Eu tava fazendo... Tava fazendo aqui. Eu decidi... Esse cantinho aqui eu posso botar um... Uma casinha de terra e deixar escuro pra spawna a bicho. Por quê? Não sei. Acabei de dobrar o negócio. Pera aí. É... Eu acho que é... É. A música tá desligada. Não pode ter música desligada. Pronto. Aqui, ó. Esse daqui. Como eu consigo as cabeças. Só que só tem um negócio. Command Block. Você não pode usar no Survival. Aqui, ó. Pera aí. Eu tô... Tô... Tô clicando. Tô clicando. Não vai. Tá vendo? Eu preciso ir aqui. Aí eu preciso, tipo... Aí eu preciso, tipo, abrir pra LAN. Ó. Sheets on. Aí eu abro pra LAN. Aí eu boto barra... GameMod 1. Aí eu vou aqui. Boto o comando. Done. Aí eu boto... GameMod... Ou... Poste barra... GameMod... Zero de volta. E pega a cabeça que ele tem. É o pinguim. Tá bom. É só isso. Sim. O uso criativo. Mas só pra isso. E... De atualizações eu acho que é isso. É... Ah, é. Tem mais uns negócios que eu quero fazer. Aqui, ó. Eu fui minerar. Consegui aqui 10 diamantes. Consegui bastante coisa. Isso que eu quero fazer. Esse é silicone. Iron. E... Redstone. Que... Quero fazer... Pronto. 6 desses. E como que eu faço mesmo? O... Chameleon Cartridge. É. Breast, silicone... Isso. Mais primeiro. Sony. É... Essa. Peraí, eu vou movimentar. Fazer um bagulho muito importante. Que eu esperei pra fazer no... Em episódio mesmo. Aqui, ó. Aqui. É. Vou dar um... Breast. Isso. Tem... E postinho de ouvido assim. Eu não sei. Hum. Eu precisaria... Ah, não. Aqui eu tenho o Bunny Meal. Light Boob. É. Eu acho que... É. 8. Tá bom, Pé. Acho que agora dá. Ué. não é assim como não é assim como que dá pra fazer com ah nossa, eu sou muito idiota tá aí agora vem aqui vem aqui botão ah, eu preciso daquele titânio de novo um botão não mais um é aqui então o que eu pretendo fazer no episódio de hoje eu quero ir explorar eu sei, eu falei que eu ia pro nether mas dane-se se eu fechar aqui é aqui botão titânio light blue electronic tudo botão eu sei que eu disse que eu ia pro pro nether só que eu não vou mais aqui pronto agora agora sim e aqui peraí é não precisa dessa areia pega isso daqui faz outra agora bota isso aqui isso aqui 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 e aqui aê aqui ó moleque onde que eu posso botar isso daqui aqui ó isso daqui acho que é R é aqui ó não não é U aqui U é aqui ó importante pra fazer a tarde sim eu escolhi o exterior do décimo notor enderpearl mapa e e tal o que que eu mais eu posso fazer com ok uuuh uuuh interessante muito interessante cabeça solar céu ah precisa de quartos tá bom esquece não dá pra fazer o canal ainda tá bom um dia eu faço um dia eu faço tá agora eu preciso botar tudo isso aqui de volta lápis redstone semicone tá e agora o que que eu quero fazer pra esse episódio tá eu disse que eu ia pro nether só que eu não quero mais ir pro nether por quê por alguns motivos primeiro porque eu quero muito eu tô com muita vontade de sair explorando o mundo porque eu explorei muito pouco tá ligado e também porque ah eu instalei mais um mod que é john of painting que é não veio muito ao caso agora mas é um mod muito bacana aqui pinguim onde que eu deixa o pinguim aqui não deixa deixa ele aqui tá eu quero sair pra explorar por quê eu explorei muito eu quero muito explorar eu explorei muito pouco desse mundo tá ligado o que que é o máximo que eu explorei eu fui sei lá seguindo o riozinho mais ou menos até ali que um ah não ah mas eu preciso ah mas eu preciso matar nossa mas eu preciso matar nossa nossa ah não ah não não ah ah não ah velho por quê por que tu fez isso comigo pô saco tá voltando eu sou muito pouco desse mundo tipo pra lá eu sou bem pouco pra cá eu acho que eu mal fui pra cá eu fui um pouquinho pra lá porque nessa floresta aqui é a floresta de flor eu queria pegar flor pra cá então eu acho que eu acho que eu acho que nem pra cá eu fui tá ligado pra lá foi onde eu mais fui tipo eu passei das montanhas pra lá tem uma planície e aí você chega nessa planície tem né as montanhas aqui atrás a taiga que ela vem assim pro lado e um pântano eu quero ir pra lá por quê porque pântano primeiro que pântano tem a a não grava ué onde é que eu botei tá vou levar vou levar isso aqui primeiro que pântano tem tá eu sei que tá de dia ainda mas eu vou esperar um pouquinho pântano tem umas coisas que eu quero principalmente uma flor sim sim eu tô indo pra pegar flor não pra pegar flor porque eu quero explorar mesmo mas pântano tem a flor que é aquela acho que é blue orchid acho que é o nome é uma flor azul é bem bonita eu gosto bastante e e também tem sugarcane eu acho que tem sugarcane não sei se tem uma uma probabilidade maior de ter sugarcane no pântano mas danes também sugarcane né pra fazer o mapa pra pra fazer a tarde né e e é ficando de noite já então o que eu vou fazer vou dormir aí vou botar isso daqui aqui eu já limpei o meu inventário aqui como você pode ver dá isso basta aqui é tá bom já limpei o inventário tem o mínimo de coisa possível é né tem bastante tocha eu fiz mais mais flash aqui bastante comida armadura bom estado também e é quando a noite é eu vou amanhã terceiro eu vou dormir e de manhã eu já vou quebrar a cama e sair explorando acho que pra lá mesmo seria bom você fazer uma bússola como que faz uma bússola se eu fizer isso é shift ué ué a bússola ela não ela não faz o bagulho ela não faz o bagulho de apontar incrível ah é seria bom levar um pouquinho de ferro também é aqui eu achei que a bússola fazia aquele bagulho que tu apontava e e ela eu apontava pra cama então ô droga não é isso não ah tira isso daqui eita meu deus tá então é f3 bater um need aqui das coordenadas ô droga pronto foi anda ah é eu fiz um machado usando aço e é horrível é sério mater aço é uma coisa muito ruim é mais lento é mais lento do que ferro é sério eu tinha aço eu queria usar pra ver se era bom e não não é é um lixo ok vamos para uma aventura vou deixar a cama aqui ok indo pra lá não pra lá mas pra lá ah é e se você tá se perguntando o que eu fui fazer lá longe eu já vou falar sobre esses buracos aqui se você tá perguntando o que eu fui fazer lá longe eu fui procurar ovelha é é sério quando entre o episódio acho que um e o dois quando ah é o episódio um e dois quando eu fui procurar ovelha na cama eu 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 fui aqui na montanha pra ver se tinha tipo tem bastante coisa aqui tá ligado tem bastante coisa tinha eu acho que tinha frango frango é galinha porco e vaca aqui não tinha galinha mas aí eu vi aqui e tinha uma planície 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 tem ovelha não tem aí eu fui aí chegou num ponto que eu desisti tá ficando de noite aí eu só voltei pra casa na verdade eu não voltei pra casa eu ali é planície eu fiz um um buraquinho no chão pra ficar quando não tinha lâmpa dormindo e oi 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 o que isso em três oi sim ah o que que eu falei planície essas vacas então Se eu não me engano tem uma, olha, aqui, eu sei, eu fiz muita coisa, fiz uma ponte, tem alguma coisa aqui, é nada de muito potente, cavalos, ai eu sou uma idiota, eu não trouxe sela, ai eu to mal longe, ai meu deus, Tobias, porque que tu não me avisou, Tobias, hein, porque que tu não me avisou, eu ia ter te escutado, quem, porque que tu não avisou, Denis, seu idiota, não ta levando sela, sua mula, hein Tobias, culpa é tua Tobias, tô perdendo todo esse tempo agora, é tua, peraí, vou consertar isso, agora não me diga que não avisei, Denner, seu filho da c***, você esqueceu a p*** da sela, seu gordo fedido, depois fala que eu não avisei, a p*** do c***, pronto, avisado, pronto, ta bom, eu voltei, eu peguei a sela agora, vamos ver aqui, os cavalos, os va-va-vos, vamos ver, hum, isso daqui é maneiro, nem tanto, ah, é igual, mais algum, eu gostei desse, eu vou ficar com esse, me ama, ah, eu tô tentando, jota, ah, eu preciso disso, né, vem cá, me ama, me ama, não, me ama, me ama, me ama, não, ei, pronto, teu cavalo agora, incrédulo, nome dele, não sei, pra onde, onde eu criei, é pro pântano, ali ó, é verdade, eu não tenho, mais um ponto bom, pro pântano, tem slime, um ponto ruim pro pântano, é um pântano, não dá pra levar o cavalo, eu, hein, eu, hein, eu, hein, eu, hein, eu, hein, tá bom, anda, anda, entra no buraco, isso, pronto, eu tenho cavalo, então não vou usar, será que eu deveria fazer um barco? Nah, não precisa fazer um barco. E aí E aí E aí E aí Ah, tu tá de sacanagem, né, Dane-se, dane-se a furadeira Ai, ai, ai Ai, caralho Tinha que ter a filha da mãe na furadeira, né Tinha que ter Vai estragar o momento Tinha que ter Flores Estão nervoso Ai, não Ai, não Não, não, não Ai Não Meu Deus Ele voltou Ele voltou pra me assombrar, gente Eu nunca Ele voltou pra me assombrar Ai, meu Deus Tá Posso ir pra três direções agora Savana Savana tem Bastante vila Ou eu posso ir pra Forrester Dark Oak Que Eu ia falar que tem Aquela mansão Mas é bem provável de ter mansão Ou eu posso ir aqui pela Planície E ver no que que dá Não Eu não vou Eu não vou na savana Por enquanto Talvez Eu Talvez eu vá Por algum outro dia Mano, não é que eu Não tô com vontade De entrar nessa Nessa floresta Dark Oak Porque as árvores São muito Tipo, grande e tal E fica Aí tem bicho Embaixo, mano Fica escuro Por que eu sinto Que não vai ter nada Pra lá E a floresta Só vai juntar Porque tem tipo Tem árvores de Dark Oak Aqui Então eu tô sentindo Que vai fazer Só uma voltinha Assim Dennis Eu vou Vou passar a vana Pô, aqui é um lugar Assim bonito Até E é bom Porque é relativamente Perto De casa E Tô com fome Já É Relativamente Perto De casa E é A floresta De Dark Oak Que é uma madeira Que vai muito bem Com a de Desprovos Né Que diabo Ai Mano Eu vi aquilo ali Eu por algum motivo Achei que era Um Bicho Porco Tá ligado Tipo Humanoide Por que eu pensei nisso De volta Na savana Maldita Savana E é E assim ficou pronto. 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 Sei lá, três, quatro... Tá ligado, né? É, cê tá ligado. Será que tem isso pra Dalek também? Porque tipo, era três Dalek. É, eu acho que os três do Death to the Dalek, lá do terceiro doutor. Por quê? Por que você fez isso comigo? Não tem ferreiro, mas tem as buco. Ok, olha o quão lento que é esse machado. Tá. Não tem ferreiro, né? Tem esses livros que é importante. Ah, é verdade. Eu precisava de cana também pra fazer papel pra fazer livro. Não pra encantar, mas pra um negócio que eu quero fazer quando eu estiver à tarde. Ah, é, eu não sei se eu terminei de falar porque eu não consigo terminar a frase. Eu tenho esse problema. Não é um problema na vida, mas acho que é um problema no vídeo. Porque eu tenho que deixar o vídeo... Ó, eu já... Tá vendo? Eu fiz duas frases e eu não consegui terminar nenhuma das duas. Tá, explicando. Porque eu acho que eu tenho que deixar o vídeo mais aditivo, eu fico falando. Só que daí eu fico falando, aí às vezes eu me perco. Ou eu mudo de assunto porque aconteceu alguma coisa, tá ligado? Onde que... Não, definitivamente era pra cá. Era pra cá, era pra cá, era pra cá. Então, tipo, o que eu ia falar? Ah, ali, ó. É, eu já... Que inferno, eu já esqueci. Ah, é. Por que que eu não quis ir pro Nether? Eu acho que eu não tenho nem o que explicar. Um, porque eu queria explorar o mundo. Dois, porque eu tenho medo do Nether. Eu prefiro ir com uma armadura de diamante. E três, porque o mod, ele tá na... Não, ponto dois, ponto dois. E... Só que eles tão trabalhando, tipo, se tu... Se tu me seguisse no Twitter, arroba dener1, dener com três. Você saberia que eu... De novo? De novo eles. Ah. Não. Não dá dano, sim. Você saberia? Que o... Que ele... Que a galera do mod, ela tá trabalhando bastante e postando updates bem regulares sobre a atualização da 1.16 e, tipo, atualizações futuras e tal, tá ligado? E... Eles tão postando bastante coisa. E, se eu não me engano, é... É pra ficar pronta no... Entre aspas, começo do ano. E eles tão postando bastante coisa. Tão trabalhando bastante. Eu acho que vai sair daqui a pouco, tá ligado? E eu prefiro esperar. Principalmente por... Pelo Nether, tá ligado? E... É, é isso. Motivos pra não querer ir pro nether agora. Eu tô realmente achando que tem... Patrulha Dalek que spawnam no mundo. Porque de novo... Foi... Eu não sei se é coincidência, mas, tipo, não pode ser coincidência. Porque tem muito Dalek nesse mod. É sério, tem muitas... Variações... Outra vila. Aí... Porque, tipo, tem... Várias variações de Dalek, tá ligado? Eu acho muito improvável... Spawnar... Dois negócios separados... Dos mesmos Daleks de Death to the Daleks. Eu acho que era Death to the Daleks. Eu posso estar errado. Mas... Eu não contando que eu lembro que ele é... Tipo... Branco com os negócios pretos, tá ligado? Tinha... Tinha também um de... Genesis of the Daleks também, eu acho. O cinza. Ah... Olha... Ah, não, esquece. Eu ia falar... Olha só... Uma... Tipo, vila misturada com o bioma. Mas não, é só porque... Por algum... É, esquece. Porque não é feito de... Ai, ai. Sandstone, a igreja. Por algum motivo. Deixa eu só... Só... Alumear. Isso daqui. Também tem um de spank e tudo. Ok. Ok. Vila. Beterraba. Cenoura. Interessante. Cenoura. É bacana. Nada aqui. Nada aqui. Eu ia replantar a cenoura, mas eu não... O mais importante isso daqui é aqui. Ué? Não era pra ter o... Primeiro, por que que isso daqui é de sandstone? E o resto não. E segundo? Não era pra ter o... O brewing sand aqui? O bagulho de... De poção? Ué? Mano, que decepcion... Acabei de perceber. Que decepcionante. Duas vila. Nenhuma delas tem um ferreiro. Nenhuma delas tem nada de interessante. Nenhum pauzinho que eu possa... Roubar as coisas. Por que é? Você tá roubando dos caras. Dane-se. Nenhum pauzinho. Nenhum... Nada. Só uns itens meio... Aleatórios, tá ligado? Tipo... Ah! Cenoura. Ah! Ou sei lá. Livro. Não. Mas sabe o que que é? Com a minha sorte. Com esse jogo meu de ano. Se eu fosse achar uma vila... Ia ser que nem no... No... No episódio... Que eu renomeei o episódio. O episódio zero de Dada que morre. O primeiro lá com a Cid mãe. Se eu fosse achar uma... Uma vila boa. Com um ferreiro. Com certeza ia ser aquelas vilas zumbis. Uuuuuh... O episódio tá ficando um pouquinho comprido. Isso daqui vai ser um ótimo jeito de terminar. No tempo. Queria bastante achar no tempo. O que é? Entrada aqui... Tem uma vila também? Tem um ferreiro na vila. Mano que incrível. Que jeito incrível de terminar o episódio. Eu vou entrar nesse tempo. Vou ver a vila e vou terminar o episódio. Por que que eu tô batendo com o negócio? Eu tenho uma par. Com quem entra aqui. Fazer uma escadinha. Caso der ruim, eu preciso fugir. Alumeia, alumeia, alumeia. Isso, alumeia bastante. É. Ok. Bem alumeado. É. Aqui, né? É. Ó, tu não cai ali. Aí, foi. Ah, não. Mas eu acho que o bloco cair ali não... Não dá problema. Mano, acontece nem aquele vídeo do cara. O co... O coelho cair em cima. Pronto. Sela. Deixa a parte que eu pedi aqui. Sandstone. Areia. Isso. Que é bom. Mais uma sela. Mais Golden Apple. Uh. Armadoria de Cavalo. Smite. Blast Protection. Bacana. Mano, mas... Tá. O que eu posso deixar aqui? Deixa... Esse... Esse... Essa madeira. Mais sela. Mais Golden Apple. Game Power? Ah, pega... Pega esse stream logo. Por quê? Não lembro. Eu tinha alguma coisa que eu queria fazer que precisava de stream. Ah, é. Era corda pro cavalo. Eu vou levar isso porque... Por causa do... O que é isso aqui que tá acontecendo? Do... Bone Mill, tá ligado? Será que eu vou fazer CNT? Não é. Acho que não precisa. É... Ok, deixa... Subir aqui. É... Ok. Vou... Subir de volta. Ai, ai, tá de noite. Amimi. Rápido. Rápido. Ok. É... Deixa eu arrumar um pouquinho isso daqui. Pouco, mano. Quatro células. Sela, livro... Livro. Ok. Ah... Jogo de tarefa. Não sei o que é. Pega o areio. Onde que era mesmo? Era... Pra cá. É, isso não. Mano! Episódio dos Daleks. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Tinha outro. Por que deu uma musiquinha de... Tipo, Advancement? Não sei o que. Hum... Tá, dane-se o outro. O outro deve ter despawnado. Vila. Que estranho, não tô me engano. Vila. Não, não, não. Vila. Tem um ferreiro aqui que eu sei. Ali, ó. Olha. De volta naquele... Não sei se é de volta. Mas de novo aquele bioma do... Do todas as coisas. Com licença, senhora. Eu gostaria de dar uma roubada. Pô, velha. Pão. Fiqueta de ferro. Armadura de ouro. Ai. Será que eu levo isso do meu? Bem. Armadura de ouro pra cavalo do... Falar muita diferença. Eu mal tenho um cavalo. Tem... Achei que tem mais. Tem aqui. Tem... Mais livro. Não tem nada. Não, isso aqui não é de livro. Esse é de livro. Não, também não. Ah, tá bom. Uh, ali tem livro. Livro. Aqui. É. Uma vilãzinha... Decente. É a melhor que teve no episódio. Acho que eu vou espinhar. Das três vilas, é a melhor que teve. O que eu estou citando zumbi? Não é pra ter zumbi. Só se tem um zumbi numa casa. Que é muito provável. Porque essas casas não tem iluminação. Tá vendo? Não tem tocha. Que? Cheio? Ah... Ah, eu já falei esses nuggets de... Da Lecane aqui. Não faz nada também. Escada. Coisa aqui. E... Coisa importante aqui em cima. Meu Deus. Não. Ok, ele está no som. E dentro? Nada. Ali não vai ter nada. E aqui também não vai ter nada. Ok. Eu acho que aqui é uma... É um bom lugar pra terminar o episódio. E pra terminar... Eu acho que eu voltei pro mesmo lugar. Eu acho que eu realmente voltei pro mesmo lugar. Porque não é comum tu achar esses... Esses postos aqui. E... Eu voltei pra cá... Hum... Eu acho... Ah, eu achei um The E-Circle. Mas tudo bem. Eu acho que aqui é um bom lugar pra terminar o episódio. Deu... Bastante coisa aqui. Muitos dados que eu matei. Eu acho que foi uns... Oito? Eu acho. Sete, oito. E... Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vídeo um pouco maior. Vídeo de... Uma... Aventura classic e tal. Né? Explorando o mundo. E... É. Já sabe. Dá like. Se inscreve. É... Me segue lá no Twitter. Arroba Denerun. E... Até a próxima. Falows.